O Poder do Subconsciente Capítulo 8 Como obter os resultados que deseja As principais razões de qualquer fracasso são a falta de confiança e esforço demasiado. Muitas pessoas opõem obstáculos às respostas para suas orações ao não compreenderem plenamente o funcionamento do subconsciente. Quando você sabe como sua mente funciona, passa a ter confiança. Você deve lembrar-se que, toda vez que o seu subconsciente aceita uma ideia, passa imediatamente a executá-la. Utiliza para isso todos os seus poderosos recursos e mobiliza todas as leis mentais e espirituais da sua mente mais profunda. Essa lei funciona para as ideias boas ou más. Consequentemente, usando-a negativamente, você só terá dificuldades, fracasso e confusão. Mas, se a usar construtivamente, terá orientação, liberdade e paz de espírito. A resposta certa é uma coisa inevitável quando seus pensamentos são positivos, construtivos e cordiais. Portanto, a única coisa que você tem a fazer para superar o fracasso é fazer com que o subconsciente aceite a ideia ou pedido que lhe propõe, deixando que a lei da sua mente faça o resto. Formule o seu pedido com fé e confiança e seu subconsciente tomará conta do problema e lhe dará uma resposta. Você sempre falhará na obtenção de resultados ao tentar usar de coerção mental, pois o seu subconsciente não responde à coerção e sim à sua fé ou aceitação da ideia pela mente consciente. Seu fracasso também pode resultar de afirmações como estas. As coisas estão ficando cada vez piores. Ou, nunca conseguirei uma resposta. Não vejo saída. Inútil. Não sei o que fazer. Estou completamente confuso. Quando você fizer tais afirmações, não terá resposta nem cooperação do seu subconsciente. Como um soldado marcando o passo, você não irá para frente nem para trás. Em outras palavras, não chegará a parte alguma. Se você entra num táxi e dá ao motorista 12 endereços diferentes para onde se dirigir em 5 minutos, ele ficará desesperadamente confuso e provavelmente se recusará a levá-lo a qualquer lugar. O mesmo acontece com o subconsciente. Deve haver uma ideia clara e definida em sua mente. Você deve tomar uma decisão inapelável de que há uma saída para o problema que o aflige. Somente a infinita inteligência que há dentro de você conhece a saída. Resposta para o seu problema. Quando você chega a essa conclusão, em sua mente consciente, forma-se o quadro mental e, de acordo com sua fé, a resposta virá imediatamente. Faça-o tranquilamente. O proprietário de uma casa, certa vez, reclamou de um bombeiro por ter cobrado 200 dólares para consertar a caldeira da fornalha. Respondeu o bombeiro. Cobrei 5 centos para trocar o pino quebrado e 199 dólares e 95 centos por saber onde estava o defeito. Da mesma maneira, sua mente subconsciente é o mestre bombeiro bastante sábio que conhece todos os modos e meios de curar qualquer órgão de seu corpo, bem como acertar os seus negócios. Determine-lhe saúde e obedecerá. Mas é preciso descontraer-se. Faça-o tranquilamente. Não se preocupe com detalhes e meios. Saiba apenas que o resultado será alcançado. Sinta a solução feliz para o seu problema, quer seja de saúde, finanças ou emprego. Lembre-se de como se sentiu após se recuperar de um grave estado de doença. Tenha sempre em mente que seu sentimento é a pedra fundamental de qualquer manifestação subconsciente. A sua nova ideia deve ser sentida subjetivamente como já alcançada, não em futuro remoto e sim como prestes a realizar-se. Não suponha obstáculos e use imaginação em vez de força de vontade. Ao usar o seu subconsciente, não suponha obstáculos nem procure utilizar-se de força de vontade. Imagine o fim a ser alcançado e o estado de libertação. Verá seu intelecto tentando intrometer-se, mas persista na manutenção de uma fé simples que crê em milagres quase infantil. Imagine-se sem a doença ou problema que o aflige. Imagine o acompanhamento emocional do estado de libertação que você deseja. Elimine do processo todas as formalidades. O melhor caminho é o mais simples. Como a imaginação disciplinada opera maravilhas. Um meio maravilhoso de obter uma resposta do seu subconsciente é através da imagem disciplinada ou científica. Como foi interiormente ressaltado, o subconsciente construiu seu corpo e controla todas as suas funções vitais. Diz a Bíblia Ter fé é aceitar algumas coisas como verdade absoluta ou viver em estado de aceitação. Enquanto você mantiver a fé, experimentará a alegria de ver sempre suas orações atendidas. As três etapas para o sucesso da oração O procedimento usual é o seguinte Primeiro, medite sobre o problema. Segundo, volte-se para a solução ou saída conhecida apenas pelo subconsciente. Terceiro, fique em estado de profunda convicção na realização do objetivo almejado. Não enfraqueça sua oração com frases como Desejaria estar curado ou Espero que aconteça O seu sentimento sobre a obra a ser realizada é que manda A harmonia lhe pertence Saiba que a saúde está ao seu alcance Torne-se inteligente Tornando-se um veículo para o poder infinito de cura do subconsciente Transmita a ideia de saúde para o seu subconsciente Até chegar a um estado de plena convicção E então repouse Tire-se do seu próprio controle Diga as condições e circunstâncias do momento que tudo isso também passará Descontraindo-se Impressione o seu subconsciente Permitindo a energia cinética que há por trás da ideia Que assuma o controle e a transforma em realização concreta A lei do esforço invertido E por que você obtém o oposto daquilo por que rezou Coué, o famoso psicólogo francês que visitou os Estados Unidos Há cerca de 40 anos Definiu a lei do esforço invertido com a seguinte frase Quando seus desejos e sua imaginação estão em conflito Sua imaginação invariavelmente ganha a batalha Por exemplo Se lhe pedirem que caminhe sobre uma prancha colocada no chão Você o fará sem dificuldade Suponha agora que a mesma prancha esteja colocada a uma altura de 6 metros Entre duas paredes Você andaria por ela? Seu desejo de andar seria contrabalançado por sua imaginação ou medo de cair Sua ideia dominante, a de cair, acabaria por vencer Seu desejo, vontade ou esforço para caminhar sobre a prancha Seria invertido e a ideia dominante da queda seria reforçada O esforço mental invariavelmente se derrota a si próprio Resultando sempre no oposto do que é desejado As sugestões de impotência para superar o condicionamento acabam dominando a mente E o subconsciente é sempre controlado pela ideia dominante O seu subconsciente aceitará sempre a mais forte entre duas proposições contraditórias Portanto, o caminho sem esforço é o melhor Se você diz frases como Desejo ficar curado, mas não consigo Tento tão desesperadamente Obrigo-me a rezar E uso toda a minha força de vontade Deve compreender agora que seu erro está no esforço que faz Nunca tente compelir o seu subconsciente a aceitar a ideia com o uso da força de vontade Tais tentativas estão fadadas ao fracasso e você obtém apenas o oposto daquilo por que rezou Há uma experiência muito comum que ilustra isso Estudantes, quando estudam para exames finais, muitas vezes descobrem que todo o seu conhecimento subitamente se desvaneceu As suas mentes se transformam num vazio aterrador e ficam incapazes de coordenar as ideias Quanto mais rangem os dentes e recorrem à força de vontade, mais as respostas parecem afastar-se Mas quando deixam a sala de exames e a pressão mental é aliviada, as respostas que procuravam voltam a jogo às suas mentes Tentar lembrar-se pela força de vontade foi a causa do fracasso Este é um exemplo da lei do esforço invertido pela qual você obtém o oposto daquilo por que rezou O conflito entre o desejo e a imaginação deve ser conciliado Usar a força mental é pressupor que há oposição Quando sua mente está concentrada nos meios para superar um problema, não mais se preocupa com os obstáculos Em São Mateus capítulo 18, versículo 19, pode-se ler Se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem Ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus Quem são estes dois? Significam a união ou acordo harmonioso entre o consciente e o subconsciente sobre qualquer ideia Desejo ou imagem mental Quando não mais houver controvérsia alguma em nenhuma parte de sua mente Então sua oração será atendida O acordo entre os dois pode ser também representado como você e seu desejo Seu pensamento e sentimento, sua ideia e emoção, seu desejo e imaginação Você evita todo o conflito entre seus desejos e sua imaginação ao cair num estado de sonolência Que reduz todo o esforço ao mínimo A mente consciente fica amplamente submersa no estado de sonolência A melhor ocasião para impregnar seu subconsciente é instantes antes de dormir A razão para isso é que o grau mais alto de afloramento do subconsciente Ocorre instantes antes de adormecermos e imediatamente após despertarmos Nesse estado, os pensamentos e imagens negativos Que tendem a neutralizar seu desejo e impedir a aceitação da ideia por parte de sua mente subconsciente Não mais estão presentes Quando você imagina a realidade do desejo satisfeito e sente a sensação da realização Seu subconsciente transforma o seu desejo em fato concreto Muitas pessoas resolvem todos os seus dilemas e problemas com o uso da imaginação Controlada, orientada e disciplinada Sabendo que o que quer que se imagine e sinta como verdadeiro Será trazido ao mundo exterior como manifestação concreta O caso seguinte demonstra claramente como a jovem superou o conflito entre seu desejo e sua imaginação Ela desejava uma solução harmoniosa para seu problema legal Mas suas imagens mentais fixavam-se constantemente no fracasso, falência, bancarrota e miséria Era uma ação complicada e ocorreram sucessivos adiamentos no processo sem nenhuma solução à vista Por sugestão minha, todas as noites antes de dormir Ela entrava em estado de sonolência e começava a imaginar um final feliz para o caso Sentindo-o em toda a sua plenitude Ela sabia que a imagem em sua mente tinha de estar de acordo com o desejo em seu coração Dramatizava de maneira tão real quanto possível Seu advogado travando uma acaladora discursão e ela assistindo à espera do resultado Fazia-lhe perguntas e ele respondia da maneira mais apropriada O advogado dizia-lhe repetidas vezes Houve uma solução perfeita e harmoniosa O caso foi resolvido por acordo, fora do tribunal Durante o dia, quando pensamentos de medo lhe assaltavam a mente Ela reagia com seu cinema mental, animando-o com gestos, voz e todo um equipamento de som Ela podia facilmente imaginar o som da voz do advogado, seu sorriso e gestos Tantas vezes ela imaginou a cena que esta se transformou num padrão subjetivo seu Poucas semanas depois, foi chamada por seu advogado Que confirmou objetivamente o que ela imaginara e sentira como verdadeiro subjetivamente Foi isso que o salmista quis dizer quando escreveu As palavras dos meus lábios, seus pensamentos, imagens mentais E o meditar do meu coração, seu sentimento, natureza e emoção Sejam agradáveis na tua presença, Senhor A lei do seu subconsciente Rocha minha, Redentor meu O poder e sabedoria de seu subconsciente podem redimi-lo da doença, da escravidão e da miséria Salmo, capítulo 19, versículo 14 Ideias que devem ser recordadas Primeiro Coerção mental e esforço excessivo demonstram ansiedade e medo e impedem a resposta à sua oração Reze com tranquilidade Segundo Quando sua mente está descontraída e aceitam a ideia O subconsciente começa imediatamente a trabalhar em sua execução Terceiro Pense e planeje independentemente dos métodos tradicionais Saiba que há sempre uma resposta e uma solução para todo e qualquer problema Quarto Não se preocupe excessivamente com bater do seu coração A respiração dos seus pulmões ou com o funcionamento de qualquer outra parte do seu corpo Apoie-se com decisão em seu subconsciente e proclame frequentemente que a ação correta e divina se está realizando Quinto O sentimento de saúde produz saúde O sentimento de riqueza produz riqueza Como você se sente? Sexto A imaginação é sua faculdade mais poderosa Imagine sempre o que seja agradável e bom Você é o que imagina ser Sétimo Você evita o conflito entre o consciente e o subconsciente durante o estado de sonolência Imagina a realização do seu desejo repetidas vezes antes de dormir Durma em paz e acorde na mais profunda alegria O sentimento de riqueza